Pessoal, dando continuidade aos vídeos que eu tenho postado uma vez por semana sobre a história da cidade de Petrópolis e a história da família imperial brasileira. Estou aqui do lado do Palácio Grão-Pará e vou filmar para vocês uma parte. Atualmente, pessoal, esse palácio é habitado por membros da família imperial brasileira e não se esqueçam que na quarta-feira nós teremos uma entrevista com o Dom Francisco de Orleans e Bragança, bisneto do príncipe do Grão-Pará. O Dom Francisco de Orleans e Bragança, proprietário atualmente da tribuna de Petrópolis, ele é bisneto do filho mais velho da princesa Dona Isabel de Bragança. Ele é bisneto do Dom Pedro de Alcântara que volta para o Brasil em 1932, falece em 1940. Então, aqui, olha, esse palácio em estilo neoclássico, século XIX de construção, serviu como uma hospedaria na época que Dom Pedro II começou a construção do seu palácio imperial em 1845. Aqui estamos na rua Eptácio Pessoa. Então, vocês podem ver, tem centenas aqui de janelas e portas. Então, atualmente, quem reside nesse palácio são membros da família imperial de Petrópolis, pessoal. Mais uma parte para vocês do Palácio Grão-Pará. Então, até 1940, quem reside aqui foi o príncipe Dom Pedro de Alcântara. Seus dois irmãos já tinham morrido no estrangeiro, tá? A princesa Isabel teve três filhos, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luiz e Dom Antônio. Então, Dom Luiz e Dom Antônio faleceram na Europa. Apenas Dom Pedro de Alcântara e volta para o Brasil. Então, em 1932, essa passa a ser a residência oficial da família imperial. Aí sim, ele passa a ser chamado Palácio Grão-Pará, tá? Então, atualmente, membros da família imperial de Petrópolis residem nesta localidade, atrás do museu imperial. Ficava nos jardins do museu imperial, antes de ser um museu, pessoal. Porque antes de ser um museu, foi o Palácio de Veraneio de Dom Pedro II, aqui o museu imperial. Então, o Palácio Grão-Pará, que na época era a hospedaria dos imigrantes alemães, que eram operários e trabalhavam nas construções na cidade, essa residência era uma hospedaria e ficava no quintal do Palácio de Veraneio da família imperial brasileira. Aqui, pessoal, dando continuidade aos monumentos da cidade e colocando também que essas filmagens são parte dos vídeos que eu vou postar toda semana sobre o curso de introdução à história de Petrópolis e à história da família imperial brasileira. Em frente ao atual Palácio Grão-Pará, nós temos o busto de Dom Pedro I, imperador do Brasil, primeiro imperador do Brasil, começa seu reinado em 1822 e governa durante nove anos. Então, em 1831, ele abdica em favor do filho, volta para Portugal. Em 1836, ele vem a falecer. Estávamos ontem falando sobre obeliscos, então, aqui no meio da Praça Dom Pedro, nós temos um obelisco, estilo de construção egípcia, arquitetura egípcia, que nós estávamos conversando nos últimos vídeos aqui do curso. Então, nós temos um obelisco também que fica atrás do Palácio de Verão de Dom Pedro, com a insígnia, o emblema, asfígeo de Dom Pedro II. Um obelisco em formato e estilo egípcio de construção, que traz a face do nosso último imperador, Dom Pedro II. Fica atrás do Colégio Dom Pedro II, em Petrópolis. Aqui nós temos, embaixo da Biblioteca do Museu Imperial, as imagens de Dom Pedro II, nosso último imperador do Brasil, Dona Tereza Cristina, também imperatriz italiana, que se casou com Dom Pedro II em 1843. A princesa Dona Isabel Cristina. Pessoal, então, eu estou aqui no pavilhão das viaturas, no atual Museu Imperial, como eu expliquei para vocês. Essa residência se tornou museu apenas em 1940, através de um decreto do presidente Getúlio Vargas. Antes era o Palácio de Veraneio da Família Imperial Brasileira. Então, em 1943, o local abre ao público, já com todo o acervo montado, mas até hoje ainda recebe muitas doações de familiares, de pessoas que conheciam a família imperial ou até mesmo de pessoas que são parentes da corte. Daquela época, no século XIX, tem condição de doar os objetos que pertenciam ou à corte, amigos próximos da família imperial, ou até mesmo objetos que eram de coleções, compradas em leilões, porque a família imperial brasileira precisou leiloar os objetos quando eles foram exilados, quando foram por exílio. Eles tiveram um prazo de dois anos para poder liquidar os negócios, as propriedades e patrimônios deles aqui no Brasil. Então, a maior parte dos objetos foi a leilão. E aí, as pessoas que compraram no leilão, em 1940 até 1943, passam a doar esses objetos para o Palácio, para o Museu do Segundo Reinado. Então, aqui nós estamos hoje no pavilhão das viaturas e gostaria de mostrar para vocês aqui um pouco. As viaturas, naquela época, no século XIX, eram usadas por membros da corte, eram usadas por membros da família imperial brasileira, mas com o intuito de transportá-los apenas para eventos oficiais, como casamentos, batizados, cerimônias oficiais no Rio de Janeiro. Então, a utilidade das viaturas no século XIX era servir a família imperial brasileira e de forma que eles pudessem ser transportados para eventos importantes da corte. Quando a princesa Dona Isabel de Bragança se casa com o Conde Dê, o Dom Gastão de Orleans, o Conde Dê, ele se casa no dia 15 de outubro de 1864, lá no Rio de Janeiro. Então, essas berlindas de aparato tinham a função de transportá-los para eventos tais como esse, os batizados dos filhos da princesa Dona Isabel de Bragança, os batizados de filhos de membros da corte no século XIX. Então, a berlinda de aparato tinha, no caso, a finalidade de transportar, em geral, membros da família imperial a festividades, batizados, casamentos, até mesmo duas vezes por ano, o Dom Pedro II tinha que abrir e fechar a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, ele precisava de um transporte. Então, a berlinda de aparato também tinha a função de transportá-lo para esse evento oficial, que era a abertura da Assembleia, onde acontecia o evento da Fala do Trono, onde ele falava o plano de governo para o ano, o plano dele, como ele iria governar durante aquele ano. Então, ele precisava ir para o Rio de Janeiro, então as berlindas tinham essa função também, transportar Dom Pedro II, o imperador, para eventos importantes do segundo reinado. Pessoal, então nós vamos agora mostrar para vocês um pouquinho do monumento, que é o Palácio de Veraneio de Dom Pedro II, que foi o Palácio de Veraneio de Dom Pedro II, onde a sua construção inicia-se em 1845 e vai ser finalizada apenas em 1862. Essa residência serviu à Família Imperial do Brasil até 1889, quando acontece o golpe do 15 de novembro de 1889 e a proclamada República no Brasil. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da estrutura do Museu Imperial, que se tornou o Museu Imperial apenas em 1940, com o decreto assinado pelo atual presidente, então, naquele momento histórico, o presidente Getúlio Vargas, que transformou o Palácio de Veraneio em Museu do Segundo Reinado. Em 1940, o Getúlio Vargas assina o decreto, transformando o Palácio em Museu, e apenas em 1943 a localidade abre as portas ao público. Então, durante três anos, objetos foram arrecadados, inclusive muitos objetos foram doados por famílias locais da época, que viviam aqui e tinham objetos pertencentes à Família Imperial, e foram colecionando esses objetos para poder expor no museu a partir de 1943. Música Música Obrigado.